Olá, estazinhas! Gente, hoje eu vim aqui trazer, finalmente hoje eu vim aqui trazer um vídeo que vocês estão me cobrando muito, muito mesmo lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, que a Manuzinha da Line está. Estão me mandando direto no direct, gente, pra eu fazer, porque está chegando, sim, está chegando. Estou na minha última semana de férias, Deus do céu. Última semana já. As minhas aulas voltam dia 2 de fevereiro, gente. Tô ansiosa, tô muito ansiosa. Preparei alguma coisa? Nada. Vim aqui preparar com vocês agora. Primeiramente, começando pelo meu estojo. Então, vim organizar o meu estojo de 2022 com vocês. Mais tarde não, não vou gravar hoje ainda não, gente, mas eu vou organizar a minha mochila. Vou mostrar as tão sonhadas capas dos cadernos, gente. Pra quem tá show aqui de paraquedas, quem não me conhece, eu geralmente faço capas decorativas pra caderno e muita gente pega a inspiração dessas minhas capas e fazem pro material escolar da pessoa que tá fazendo, né, gente? É... Todo mundo espera postar esse vídeo. Eu estou terminando, gente. Faltam duas matérias pra eu terminar. Vou postar pra vocês. Ativa o sininho das notificações aqui embaixo pra você não perder esse vídeo, gente. Porque as capas tão lindas, vou contar pra vocês, hein, gente? Primeiro ano disso no Médio veio, ó. Caprichado. Enfim, tudo aqui na mesa pronto pra começar esse vídeo. E se vocês querem assistir, vamos lá. Bom, antes de começar, deixa o seu like se vocês gostam desse tipo de vídeo. Que eu sei que vocês amam, tá, gente? Todo mundo gosta de papelaria. Coloquem nos comentários se vocês gostam de papelaria. E se vocês gostam de estudar. Porque já é outro fator, né, gente? Eu gosto dos dois. Mas tem gente que vai só pra comprar muita escola feliz da vida, chega às aulas e já começa a se tristecer. Minha mãe era assim. Eu não sempre gostei de estudar. Mentira, você não gosta de estudar? Gosto. Mas eu parei de fazer classe. Eita! Enfim, gente, vamos começar. Vamos lá. Eu coloquei tudo aqui organizado pra arrumar, só que eu vou ter que desorganizar tudo. E também, gente, lembrando pra vocês que eu não vou levar tudo isso. Porque também é uma pessoa desequilibrada, né, gente? Olha isso, não cabe nem no estojo. Vou colocar aqui no canto. Eu só coloquei aqui pra arrumar. Já comecei quebrando o ano. Peraí. Eu não mostrei pra vocês o meu estojo. Estou mostrando agora. Vocês já viram na capa, né, gente? No último vídeo, nos mostrando o meu material escolar, eu falei que eu ia mostrar nesse vídeo. Então, esse aqui é o meu estojo. Comprei lá na Leitura, gente, o material todo lá da Livraria Leitura. Eu sempre compro na Livraria Leitura do Parque Shopping. Muita gente bate na foto com a gente lá, gente. É uma delícia. É todo ano de material escolar. Ele é o mesmo da minha mochila, combina com a minha mochila. Por sinal, eu tenho que tirar a etiquetinha dele que eu não tirei. O nome, o macaquinho, é esse diferenciado, o macacalbino, ó. Ele é uma bolota, o rostinho aqui, e o nome é Charlotte. Eu amei, porque é um dos únicos nomes normais. Gente, porque os meus eu não sei o que acontece com as minhas filhas da equipe. Eu tenho três, e os três tinham nomes estranhos. Mentira, a última eu não lembro o nome dele. Eu tenho que gravar ainda, gente. Nem começou o ano, mas eu gravo. Sempre eu gravo nomes dos meus macaquinhos. E vamos começar. Ele, por dentro, ele é um pouco diferente do meu dourado. Ó. Ele é roxo e verde água, gente. E por dentro, ele é rosinha, assim. Rosinho branco. Uma coisa que, por sinal, é muito perigosa. Porque a mancha muito rápido. Mas o meu outro estojo, ele era cinza. Esse é mais bonito, né? Eu acho mais bonito por dentro. Eu sempre chego no 6, depois de 6 eu me perco. 8? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Como você se perde? Desculpa, eu me perco a doze. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sei tabuada de cor. Eu sei tabuada de cor. Pois é, sei contado de 2 em 2, de 3 em 3. Gente, ela tá inconformada que eu falei que ela não gostava de estudar. Conta de 3 em 3. 3, 6, 9, 10, 11, 11, 12, 13. Eu odeio a Manuela não saber tabuada de cor. Isso me irrita. Gente, eu vou gravar esse ano. Me irrita, não gravo. É porque... Você sabe a tabuada de cor? Coloca aqui. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito inteligente também. É. Eu sou uma pessoa muito inteligente. Mas eu não... Gente, toda prova minha, eu viro a prova e escrevo toda tabuada atrás. Eu não colo, mas eu escrevo. Brush. Pé. Não sei pro... Pro... Caraca. Eita, eu sou muito inteligente. Eu não sei o plural. Eu não sei o plural de brush pen. Mas enfim, aqui eu coloco as brush pens. E aqui eu coloco as Estabilo. Eu ganhei esse kit aqui da Estabilo novo. Pra renovar as minhas, gente. Porque as minhas eu ia comprar de qualquer jeito. Porque as minhas, elas já estão acabadas. Que tem tipo 3, 4 anos que eu tenho elas. Não todas. Algumas. As que eu mais uso. Esse você ganhou da Estabilo, né? Sim. Esse aqui da Estabilo. Depois eu vou falar da Cis. E também comprei uns fora. Umas canetinhas fora. Que não vinham no kit. Essas daqui, ó, gente. Essas duas eu já tinha. Eu comprei essas daqui. Essas já tinha até no meu material escolar de 2021. Agora eu vou separar as cores de uma base que eu quero. Porque tem umas que eu não uso e não tá no color code, né, gente? São essas que eu sempre uso. Eu não costumo usar essas porque não tenho. Não tenho muita caneta amarela, laranja, vermelha, nem marrom. Quando eu uso. Eu uso em casa. Porque é em casa que fica as canetas das minhas cores. Na escola... Não. As canetas dessas cores. Na escola eu realmente só uso essas. Que é verde, azul, roxo e rosa. De... Como é que se fala? Da ordem do arco-íris. Mas eu sempre faço ela. Sempre me confundo. Eu só vou tentando organizar o máximo que eu consigo. Já organizei a cor que eu quero, gente. Eu coloquei nessa ordem daqui, olha. E agora eu só vou passar daqui pra cá. Pronto, gente. Agora vai ser a minha dúvida cruel mesmo. Porque eu também recebi esse kit aqui da CIS. Que vieram essas. Mas a Beauty Blender. Eu acho que é esse o nome. Beauty Blender. Que é pra fazer o degradê de bruxette. E também tem algumas da CIS soltas. Que são essas daqui, ó, gente. Só que não tem espaço pra colocar todas. Uso mais essas. Só que eu queria muito colocar umas três assim. Essa, essa. Não pode botar uma, duas. Esse eu sei que eu vou levar. Que é verde água. Esse. E esse. Acho que... Qual você prefere, mãe? Os dois também, com certeza. Esse eu vou levar. Não, esse. Entre esse. Vou deixar esses em dúvida. E eu não sei porque eu comprei dois parecidos, gente. Esse parece muito. É esse, né? Esse rosa. Ele é um rosa clarinho. Delícia. 14 e o preto. Que não pode faltar. Esses aqui, gente. Eu vou colocar no estojo. Eu já falei. Meu Deus. É, eu vou colocar as canetas que eu não vou usar. Mas são novas. É esse que eles estão agindo ali. Tem um problema nesses elásticos. Porque ele é do tecido mole. Não é do tecido duro. Se fosse tecido duro, seja mais fácil. Ou seja, quando coloca muita caneta aqui. Ele faz uma... Onda. Mas não tem problema, gente. O que não fazemos por um color code? Acabei de tirar esse tom daqui de rosa, gente. Porque não combinou. Tipo, não tem... Não teve uma lógica colocar ele aqui. Ficou lindo. Mas não teve lógica. Vou colocar nesse estojo aqui do Harry Potter. Que é do ano passado. Eu ganhei ano passado. Muita gente pergunta onde eu comprei. Gente, pesquisa estojo do Harry Potter transparente na internet. Deve ter. Porque como eu ganhei, eu não lembro onde vende. Mas... É... Já tô colocando aqui. Aqui vem as canetas coloridas que não dão nos tos da Kipling. Porque... O marcador de Testabilo ocupa todos os tos da Kipling. Enfim, vamos lá. Vou começar a colocar aqui, ó. Olha, gente. Já coloquei. Dá pra ver aqui que forma um arco. Eu não sei se é porque os elásticos estão muito novos. Porque da última vez também, quando o meu estúdio estava bem novo, não conseguiu colocar. Ou se é porque não dá elástico. Mas não dá muito pra ver, assim. Não. Fica bonito. Fica bonito. Agora... Dá nervoso. Agora vamos pra parte polêmica do estojo de 100pens da Kipling, gente. Essa parte daqui. Que ela é... Muito grande. Se você jogar muita caneta, você vai ficar muito perdido. Não vou levar todos. Porque eu acho que não tem espaço, gente. Tipo, laranja. Não uso. Não vou levar todos. Vou levar todo esse resto. Tipo, laranja. Não uso. Não vou levar todos. Tira um. Olha só. Vamos lá. Preste atenção como faz. Como organizo. Pega. Eu, gente. Eu só consigo... Eu só gosto de comprar esse estojo quando o marca-texto é desse estilo. Tem um da Ki tira esse estilo. Da Stabilo. É o mais famoso. Da Faber-Castell nesse estilo. Que é esse assim, ó. Por quê? Ele vai segurar as canetas do lado. Eu sempre explico isso pra vocês. Minha mãe tá com cara assim, ó. É porque eu tô tentando enxergar. Tá bom. Ah, já foi que você tá tentando entender. Mas eu fiz que tá tentando entender. Por quê, filha? Fala. Por quê, filha? Então, gente. Você vai pegar as cores. Já tá no color code. E você vai apenas colocar um pra cá. Outro pra cá. Outro pra cá. Outro pra cá. Eu coloco aqui. Geralmente eu coloco ou pra esse lado ou pra esse lado. Pra ser diferente eu vou colocar nesse lado. Porque eu sempre coloco pra esse lado. Vai diferenciar, gente. 2022 com uma cara nova e tal. Deixei dois de fora. Falei, não vou levar isso tudo. Mas o resto eu uso. É porque cada dia eu uso uma cor. Eu faço assim pra conseguir usar tudo. E minha mãe não me matar depois por ter gastado tanto dinheiro com isso. Eu uso todas. Só que eu vou coisando. É o seguinte, gente. Pra as canetas não ficarem soltas no estojo inteiro. Eu prendo as canetas que eu vou usar nesse estojo. Nesse espaço. E aqui fica, geralmente, o meu apontador. Que segura. Vocês vão entender que vai segurar. O... Agora vai começar a dúvida cruel. Tem dois corretivos. O meu lindo e esse normal. Lindo também. Ele é muito útil, gente. Bota o rosa. Bota o laranja. Bota o cenourinho. É esse. Não dá não. Chegando no primeiro ano. Isso não perde. Essas canetas daqui são da Faber. Que são as novas. Super soft. De 1.0. Elas são lindas. Vou colocar nesse estojo daqui. Porque eu sei que não vai dar nesse. Se bem que eu não tô levando tanta caneta colorida esse ano. Será que dá tudo nesse estojo? Acho que não. Então vamos na fé. Se eu colocar esse, ele vai ficar deslocado. Se eu colocar esse, ele encaixa certinho. Acho que é o rindo do destino, né? Foi Deus. Só pode. É esse. É esse. Olha só. É cheio de coisa pra fazer. Você tá tendo dedo na papelaria. Ô, Deus. Perdão. Sobrou isso daqui, gente. Por exemplo, a cola. Vou colocar na mochila. Isso daqui é pra repor. Ou seja, tudo isso. Borracha, corretivo. Apontador. Borracha. Isso daqui é legal. Esse daqui. Isso daqui. Vamos pro estojo. E essa cola também não vou usar agora. Vou usar esse daqui. Mas essa questão do organizar na mochila que eu vou fazer ainda, gente. Essa cola é muito boa. Ela é boa de verdade. Ela é coleção nova, gente. Ela cola tudo. Ela é muito boa. A tesoura eu também coloco na mochila. E a régua. Eu tenho essa régua aqui que ela é molinha. Eu também tenho a pequena, assim, de 15 centímetros da dura. Mas eu prefiro a mole porque ela vai ficar dentro dos... Ai. Ai. Ela vai ficar dentro do estojo. Então eu coloco ela aqui, olha. Por que que eu levo ela, gente? Eu tenho a de 30 centímetros que a cola pede na minha pasta. Só que eu levo essa daqui pra fazer títulos pequenos. Resumindo, assim. Quero fazer uma linha, um traço pequeno, rápido. Pra no estojo já abrir e puxar. Acho muito mais prático. Tem esse aqui também que eu mostrei pra vocês no... No... Mostrando o meu material, gente. Que é o marcadesto. Assim. Ele é muito incrível. Eu vou colocar ele nesse estojo daqui, ó. É que eu tenho certeza que não cabe. Vamos lá. Agora, de lápis e caneta fofa. Quero levar uma caneta fofa pra escola. Pra mostrar que eu sou fofa também. Sou estressada de manhã sua. Mas eu quero mostrar que eu sou fofa. Qual? Borroleta, né? É. Odeio borroleta, mas essa caneta é linda, gente. Vai variando cada semana que você botou. Não, eu sempre faço isso. Eu sempre vou trocando. Agora, lápis. Qual lapiseira? Essa. Essa? Vou levar essa daqui, gente. O grafite já tá aqui, ó. Pra eu colocar na minha mochila. Só não vou colocar no estojo porque eu tenho medo de sujar. Mas lápis eu vou levar só um. É porque eu também tenho esse medo de manchar. Ah, sim. É que suja o estojo mesmo. Suja muito, gente. Não vou medir, não. É porque eu realmente não... Não gosto da lapiseira, gente. Eu só me adapto com lápis. Eu vou levar dois. Esse aqui suja muito. Vou levar um que eu gosto. Vou levar esses dois. Mas esse é tão lindo. Três. Tá ótimo, gente. Esse daqui, ó. Eita, puxa. Esse daqui. Eu vou deixar até aqui mesmo que eu vou colocando que eu não vou usar nesse potinho daqui, ó. Tenho três unipins. A brush pen, que é a com a pontinha brush, olha. Pra fazer subtítulo. Eu uso ela em todo, todo dia. Definitivamente todo dia no caderno. E tem a 0.2 que é novinha, gente. Vou levar a 0.2. Porque eu até preferi a 0.2 que é a 0.5. Que é a mais fininha pra fazer um traço mais harmônico. Então, é isso. E caneta aqui. A branca sempre levo pra fazer iluminação nos letrins. A vermelha, que é da Schneider. Sempre uso ela. Ela é muito boa. Tem a da Estabil, que ela é muito boa. E se eu tirar da corvagem e colocar a da Estabil? Essa da Estabil é rasa. É verdade. Gente, a da Estabil é muito boa. Essa daqui, ela é linda também. Eu não vou colocar nesses dois. Vou colocar nesses daqui. E vou levar essas duas daqui. Desses graf. Que são do ano passado também. Eu uso muito elas. Ela é uma pontinha... Uma brush mais fina. Ela tá até suja, né, gente? Que eu uso bastante. Tá nesse estúdio. Vamos lá. Vou colocar os lápis embaixo. Eu tô pensando em colocar só um papelzinho aqui. O que você acha? Não é. Acho que vai ficar mais bonitinho colocar o pochete da Disney. Que não vai colar. Mas é só pra... Se eu colocar aqui embaixo dessa linha. É só pra o lápis bater aqui e não manchar o estojo, gente. Essas duas azuis. Essa aqui preta. Deixa eu testar. Que preta eu só vou levar uma. Vem, você, amor. Você que tem essas coisas. Gostosa, né? Essa é cola da Cis? Cis. Essa é gostosa. Essa tá. Tá, tudo bem. Essa aqui. Essa. Essa. Ui, essa. Peraí, gente. Vai dar assim. Ó, lápis. Aí, essa caneta. Acho melhor colocar na mochila. Que tem um negócio de cravar na mochila. Vamos lá. Essa daqui da Minnie. A lapiseira. A branca. Acho que é a branca. Ah, não vai dar. Só joguei. Gostou? Vamos. A parte mais importante que você fecha, né? Por isso que prende. Vocês entenderam, gente, o marca-texto? Porque se você não colocar o marca-texto, ele não vai prender. E as canetas vão ficar mexendo lá dentro. O marca-texto, eles pressionam a caneta em um campo. Primeiro estojo. Pronto. Eu também, gente, estou usando um novo ensino médio. Que a gente não sabe. Ninguém sabe. Ninguém vai ter essa experiência. Não sei se vai dar tempo de eu pegar uma caneta colorida e fazer um título. Porque é punk, né? Já dizem que é punk. Tem esse daqui que ele já está pronto. Que eu usei. Desde o meio do ano passado eu uso ele. Que é da Capricho. E é de lápis de cor, gente. Eu já... Eu até apontei ele. Não tem muito como organizar. Ele só fica aqui, ó. Eu não comprei lápis de cor. Porque tem esse, gente. Eu não uso. Então não faz sentido eu contar. Porque tem muito. Aqui tem 100. Eu acho. É porque eu não tenho todos de 100. Eu peguei os que eu uso. Aí aqui fica as canetinhas. Vai e vem que eu não sei contar nos dedos quantos anos eu tenho essas canetinhas. É porque canetinha eu não gosto de usar. Eu só uso pra fazer o contorno. Então ela fica aqui. Não tem como muito organizar, gente. Porque ele realmente está organizado. Eu só apontei. E eu não iria apontar no vídeo. Senão ele ia ficar muito longo. Então a gente já tem dois pezinhos pesados. Esse aqui também. Eu gosto muito desse daqui. Pra usar. Mas acho que eu vou colocar na mochila. Enfim. Já acabamos. Vou colocar na mochila. Vou colocar os todos na mochila. Quando eu for organizar a mochila, gente. Porque eu estou ansiosa pra terminar minhas capas. Deixe lá, se vocês gostam do canal. Se vocês já não são estilos. Coloquem nos comentários também. Se vocês gostaram da minha organização, gente. E ativa o sininho novamente. Pra vocês não perderem o vídeo de organizar a mochila. Que as capas são top. Beijinhos e tchau. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí